Salve galera, Douglas Bullet e Narako, mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay do canal. A gente vai continuar aqui agora com as missões aqui no segundo capítulo, beleza? Eu tô gostando muito de trazer aqui este game para vocês, iniciando do zero. Espero que vocês estejam curtindo. Agora a gente vai precisar ali, a gente parou aqui na Hope 101, beleza? Cumprimo lá as missões e tudo. Se você não assistiu a primeira gameplay no canal, eu aconselho você estar assistindo. Vai estar na playlist, é a playlist completa, tá? Todos os vídeos que eu vou estar lançando desta série vai estar aí para você poder estar acompanhando, beleza? A gente vai falar com o Alex Zay aqui. Eu vou colocar as legendas aí para vocês, beleza? Para vocês poderem estar entendendo aí bem melhor. Vai ficar bem mais fácil, eu fiz assim também. Comentem se vocês estão gostando desse estilo, beleza? Certo, agora vamos falar aqui com a Rachel. A Rachel, ali o meu nome é Rachel, beleza Rachel? Tudo bem? Vamos seguir a Rachel até o prefeito lá da cidade, ok? Vamos lá, vamos lá que eu estou te seguindo. Ah, tem a moto também, beleza galera? Acredito que todo mundo recebeu uma moto aí, mas só que tem que completar o tutorial primeiro. Eu vou entrar na minha outra conta lá, só que eu vou começar a fazer só live na conta principal. Vou deixar os vídeos aqui, né? Para trazer para vocês o tutorial, mostrando como é que faz as missões. E na minha conta principal, que eu já estou bem evoluído, lá no servidor lá do Obelisco. Aí eu vou fazer só as lives, beleza? Então vamos lá, para poder estar falando com o prefeito. Certo, lá saiu correndo daqui. Qual que é o nome dele mesmo? É o Holmes. Vamos conversar aqui com o Holmes primeiro. Parece que o Holmes aí, ele acredita nela, né? E o que você vai fazer? Agora vamos falar aqui com o prefeito da cidade. Mano, ó, muito legal. A galera vindo fazer as missões aqui, ó. Tá vendo, ó? É tudo player normal. Tá vendo que tá com o mesmo... Ó, escolheu o mesmo naipe que a gente aqui. Ó, o outro ali também, tudo igual. Depois a gente vai... Vai alterando o personagem, né? No decorrer aí do caminho. Vamos falar com o Justin. Beleza? Se apresentando aqui, né? Vamos lá. E o Andy. Certo, então ele vai dar uma casa aqui pra gente. E aonde é exatamente este lugar? Certo? Um lugar bem grande. Como eu chego lá? A Rachel. Beleza. Vamos lá falar com a Rachel de novo, que ela vai mostrar pra gente. A gente tá aqui embaixo, ó. Opa. Ó, na realidade aqui é pra falar com o Alec Azei. Tá vendo, ó? É... A gente... Quando não estiver mostrando pra onde a gente tá... Tá vendo? A gente clica aqui, ó. Tá vendo ali, ó? A Roupa 101. Você clica aqui e vai tá... Ó, cancela e track. Tá vendo, ó? Aí sumiu ali do mapa. Se você clicar aqui... E colocar aqui, ó. Pra mostrar o local. Aí vai aparecer um pontinho amarelo pra onde você tem que ir. Tá vendo, ó? Então, vamos lá. Olha, ele tá bem aqui, fora do mapa, viu? A Rachel tá ali do lado dele. Vamos conversar, então, aqui. Agora, vamos falar aqui com a Rachel. Justi me pediu pra eu te encontrar. Sim, vamos lá. Beleza, agora a gente vai ter que pegar... A bicicleta, a bicicleta, ó. Tá explicando aqui como é que a gente faz. Um pequeno tutorial ali do veículo. Beleza? Vamos lá, então. Ó, bem prático, cara. Craftamos aí uma moto. Muito louco, cara. Muito louco mesmo. Os controles aí do veículo. Ó, já tem o local onde a gente pode estar ainda. Vou virar aqui o mapa. Caraca, mano. Que da hora. Ó, tá pedindo pra gente vir até aqui. Vai mostrar outro ponto agora. Pera aí que eu ainda tô me acostumando aqui, cara. Ó, sai da frente. Outro ponto ali. Ó, o carinha ali já desativou. Opa! Tamo chegando. Devagarinho, né? Chega lá. Mais outro ponto. Tamo chegando. Ó, mano. O cara tá fazendo comer poeira. Ah, não. Passei. Tá pensando o que, rapaz? Aqui é piloto. Uta, nossa. Pera. Rapaz, deu uma... Deu uma certa lagadinha. Pera aí. Será que a gente não... Aí, deu tipo uma certa... Vamos ver se dá pra entrar aqui. Uh, da hora, cara. Vamos continuar prosseguindo. Pera aí. Tá pedindo pra gente vir daqui. Agora se mostrou o outro ponto lá que a gente... Deixa eu clicar no mapa aqui pra ver. Ah, nossa casa, mano. Olha, cara. Mano, ficou muito legal ter isso aqui, viu? Um mundo completamente aberto. Pera aí, acelera. Ó, travou. Quando for assim, você desce da moto. E sobe nela de novo, ó. Beleza? Vamos lá. Aceleration. Tamo chegando na base, mano. Que da hora. Opa. Uh, garoto. Cheguei aqui, mano. Vamos conversar com ele. Beleza. A gente tem que falar aqui com a... Com a Andy. Mas vamos descer da moto aqui. Olha a nossa base ali, cara. Conversar aqui com ela. E aí, fica assim não. Vamos lá. Seguir elas. Olha a nossa base, cara. Que da hora. Mudou bastante aqui agora, mano. E a caixa aqui do correio. Essa caixa do correio serve pra... Vamos ver as coisas que já tem aqui, ó. Vamos pegar tudo. Leite. Vou pegar todas essas coisas aqui, mas... Opa, ó. Pra gente poder tá evoluindo. Os crafts, as coisas e tudo mais. Já deu... Ó, deu até a formula shared ali. Muito bom. Aqui é onde a gente evolui a casa. Até a menor. Aqui, ó. Tô na menor 1. São os itens necessários pra gente poder tá evoluindo. Vou tá trazendo pra vocês. E galera, se assistiu até aqui. Você tá gostando aí da gameplay. Deixa o likezão no vídeo aí, mano. Se inscreva no canal aí. Pra você não perder nenhuma novidade. Beleza? Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na base. Como é que é. Bem basicona. A gente tem que falar lá com a Andy. Mano, muito legal mesmo, cara. Esse começo de jogo aqui. Mudou muito esse começo de jogo. Vamos conversar aqui com ela. Tem inimigos aqui que a gente precisa fazer a eliminação deles, tá? Peraí, vamos clicar aqui no personagem. Habilidades. E vamos evoluir aqui, tá? Vamos evoluir essa daqui. Essa aqui. Acho que eu já não tenho mais. Vamos ver se foi. Peraí, vamos falar aqui com a Murphy. E aí, equipamos o machado também. Vamos... Aqui tá pedindo pra gente vir aqui. Beleza. Vamos craftar agora isso aqui, ó. Pegar a madeirinha. Boa! Agora o outro ponto aqui. Pegar mais. Ok, vamos voltar aqui. Tá pedindo. Tá vendo? Essa setinha, ela sempre vai indicando aqui. Onde a gente tem que ir. Muito bom. Fica bem facinho. Peraí, conversar com... Ah, esperar a Andy retornar. Tá ok. Agora que eu li ali. Agora vamos conversar com ela. Ok. Ó, então ela fez ali a caça com sucesso. Beleza? Vamos agora fazer esta... Essa comida aqui. Precisa fazer... É dois de cada, né? Isso mesmo. Vou fazer... Esse aqui. Ah, não tem combustível. Vamos colocar as madeiras, ó. Beleza? Tá bom. Vamos fazer um desse. É dois que tem que fazer. Vamos fazer dois, então. E agora fazer este daqui, ó. Mais um. Beleza. Agora a gente vai ter que pegar para concluir a missão. É isso mesmo, ó. Peraí, deixa o personagem... A Murphy ali, mano, se divertindo. Vamos ver se já está pronto. Esse aqui já está pronto. Falta só mais um. Fechou. Conseguimos aí. Olha lá. Vamos falar com a Murphy agora. E vamos entregar aqui a comida para a Andy. Agora vamos colocar aqui. A gente vai precisar comer agora, né? Restaurar ali. Isso mesmo. Todo mundo alimentado. Sucesso. Vamos lá, Murphy. Vamos conversar aqui com a Murphy de novo. Vamos lá. 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 O helicóptero começa ocorrendo ali, ah, o helicóptero! Ó, começou a chover, mano, vamos se refugiar aqui, vamos seguir elas, haha, cabaninha, a gente vai ter que construir a casa, mano, certo, a gente vai ter que procurar um lugar maior, né? Certo, então ela deu aqui alguns crafts pra gente poder estar utilizando, beleza? As fórmulas ali e tudo mais, agora vamos lá pra poder tá fazendo, opa, peraí, vamos lá. Ó, já veio a fórmula aqui do arco e flecha, vamos craftar. Eu acredito que seja só isso que tá pedindo pra gente fazer por enquanto, aqui as flechas também. Tá vendo que tá aparecendo tipo um triângulo ali, né? Precisa fazer mais? Tá bom, vamos fechar aqui pra ver se tá bom. Ah, precisa fazer 75 flechas. Pode ver que o pontinho nem saiu dali, ó, quando a gente conclui ele some, beleza? Então concluímos aí a missão, equipar, ok. Agora tudo equipado, vamos pra lá, vamos seguir aqui, opa! Debaixo de chuva mesmo, vamos fazer a caça. Eita, chegamos aqui, ó, fecharei alguns segundos. Nossa, vai ter que fazer a eliminação de todos esses zumbis aqui, beleza. Ui, errei! Pronto, bem no peito, tem que mirar no crânio. Eita, nossa, tô ruim de mira, viu? Pronto. Já se foi dois, tem mais pra cá, peraí. Caraca, errei essa, mano. Já era. Apocalipse zumbi, eu tenho que... Opa! Agora... Ó, não tô conseguindo acertar na cabeça. Vai no peito mesmo, ó. Agora vai você. Fica parado. Ih, mano, na cabeça... Toma! Chegou muito perto. Tô vendo muito barulho aqui perto. Não, já era. Tem só os que estão lá na frente. E aí, garoto! Agora foi! Ah, mano, finalmente! Opa! Ah, 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 ah! Ah! Ele entrou aqui no DUTO. Talvez pode. Pronto. Já foi. Acabou, né? Material. Uh, sucesso! Pegamos tudo aqui, ó. Vamos lá voltar e falar com a Andy. Vamos lá atrás? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, ela saiu no carreirão. Está lá na frente já. Beleza, cheguei! Entrou ali na cabine? Tá bom, vamos lá. Deixa. Agora vamos abrir aqui as estruturas e colocar o que a gente acabou de pegar aqui, tá? Furniture, material, acho que a gente pode pôr esse aqui. Ah, até tem o local certo aqui para colocar. Ok, perfeito, fechou. Então estava pedindo para a gente fazer algumas coisas aqui, vamos fazer, espera aí. Ah, já tem, está tudo certinho aqui mostrando o que é para a gente fazer. Está vendo que está marcando ali, tem um pontinho em cima, perfeito. Beleza, já foi tudo produzido, vamos pegar tudo aqui. Vamos lá conversar com a Andy agora. Ok, ela deu algumas coisas aqui para a gente poder estar utilizando na base aqui também, beleza? Vamos voltar lá. Aí uma aqui e outra aqui, ó. Fechou, vamos fechar essa aqui agora, peraí. Peraí, deixa eu sair daqui, mano. Deixa eu voltar para onde eu estava. Peraí. Aí. E aí E aí Ah, eu acho que é assim, vamos ver. Depois a gente muda isso aqui, não tem problema não. Vamos colocar aqui agora essa outra parte. Aí. Fechou. Agora tem as portas. As portas eu acho que é aqui embaixo, né? Isso. Já foi uma. E vamos colocar aqui agora a porta. 0202, 0202, só para completar a missão. Depois a gente tira essa. Não. Eu não gosto de colocar. Fechou. Vamos falar com a Murphy, mas está pedindo para a gente clicar aqui. Ah, tem mais coisas aqui, mas depois a gente clica. Vamos falar com a Murphy. De memisson termina de Rechy-eu. Api. 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 Fechou, agora vamos conversar aqui com a Rachel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Deixe seu likezão e se inscreva no canal. Tamo junto. Vou clicar aqui agora. Vamos colocar a outra bancada que tá pedindo. Deixa eu ver se tem um lugar pra gente colocar ou pode ser em qualquer lugar. Aqui. Beleza? Fechou? Agora precisa colocar essa máquina de fórmula. Fórmula Shared pra gente poder tá utilizando. E agora uma cabine pra gente tá guardando as coisas, né? Tipo um armário. Aí, vira pra cá. Aí, garoto. Fechou. Vamos voltar aqui e falar com a Rachel. Oh, rapaz. Tô perdido aqui na minha casa. Aqui. Pera aí, não. Tá pedindo pra gente fazer outra coisa aqui. Ah, pra produzir uma jaqueta. Tá ok. Agora que eu vi a mensagem ali. Dá pra escolher qualquer roupa? Qualquer cor dessa daqui? Ah, tem que desbloquear. Manor level 2. Por enquanto, vamos usar essa daqui, então. Confirmo. Jaqueta produzida com sucesso. Já estamos usando ela? Já sim. Agora vamos falar lá com a Rachel pra ver qual que vai ser o próximo caminho a seguir, hein? Então, essa ela deu. Ali, o caderno de missões. E foi embora, tá? Tão indo lá pra Roupa 101. Ah, volta aqui, mano. Vamos se despedir aí. Pera aí. Ela some no helicóptero. Sumiu. Chega perto do helicóptero. Some. Então, é isso, tá, galera? Eu vou finalizar aqui essa gameplay. Pro vídeo não ficar muito longo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora tem aqui o caderninho de missões pra gente poder tá fazendo. Tá vendo, ó? Logo, as primeiras missões ali. Tem o display pra gente poder tá utilizando. Certo? E presente, ó. Vamos já pegar isso daqui. As primeiras missões aí que a gente tem disponível, tá? Então, as próximas aí eu já vou trazendo essas missões aqui pra vocês. E, mano, então se inscreva que você... Mano, pra você ficar ligado no jogo. Ficar antenado aí. Saber de todas as novidades. Lives e tudo mais que eu vou trazer na conta principal. Vou trazer vídeos na conta principal e nessa conta aqui do zero, beleza? Vai ser dicas de todos os locais. Pra quem já é avançado, intermediário e pra quem também tá iniciando no jogo agora. Vou deixar meu personagem aqui dentro. Sendo que aqui não tem risco da gente morrer, né? Vamos deixar... Tem sim. Tem uns zumbis ali fora. Vou deixar ele aqui dentro por enquanto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E, fui! Fui!